Olá, gente! Estou aqui com companhias. Pra você ver que eu não sou em céu todo dia. Temos aqui Drag Box! Oi, eu sou a Tata, I'm Shady. Oi, eu sou a Olivo. E nós somos o Drag Box. A gente viu você lá na estreia do Corrida e você foi super antipática. Gente, a gente vai falar com o Brevele. Ela fala das outras aqui que são sem sal, ela foi igual. Gente, eu estou aqui hoje porque a gente acabou de gravar o EAD. Inclusive, vai pro canal das Bonitas. E aí, a gente vai reunir aqui... Eu já gravei o vídeo da Deep Web do YouTube. Aqui é a parte 2. E aí, a gente vai analisar talentos bizarros das celebridades. Muito prazer, eu sou o Breno Moreiru. Se eu sou o Meliê de Tretas Gringas de Tutu Pau. E sou arroba Breno Moreiru no Twitter, no Instagram, no TikTok e também no Cu. Abre lá e me segue também, por favor. Chique, vai mostrar o cu no vídeo hoje? Gente, então, eu estava conversando com a Lila ontem. Ela falou assim, por que você usa o cu? Você acha que o cu é todo duro? Eu acho. Eu acho que quanto mais gente entrar, melhor vai ficar. E aí, o fluxo vai aumentando, né? Vai. É, um lá atrás do outro. Fluxo, postagem toda semana, vários vídeos bons. Eu achei que esse era o seu talento, escondido, manter o fluxo. De vídeo. É! Você mantém o fluxo de vídeo? Mantenho. Mantenho? Tem que pagar as coisas. Toda semana, dois por semana. Achei pouco. Quando eu tô animada, é três. A gente posta cinco conteúdos por semana. Às vezes, sete. Eu te falei, sabe? Não é sofrimento. E ele veio, agora que a câmera ligou, vem ali. Gente, coloca aí nos comentários que vocês querem live do Breno. Gente, o que é isso? Coloca aí agora! Bota essa bicha pra trabalhar, hein. Tá falando mal das blogueiras, das Kim Kardashian. Você acha que vai trabalhar assim? É, você chamar ela de desocupada, você é mais. Agora você entendeu o que que foi antipático, né? A gente vai começar com a sensal. E tipo assim, não foi planejada, era o que tinha lá. E aí, a mulher pergunta assim... Ai, você tem um talento escondido? E aí, ela vai mostrar. Olha! Isso é ela! Eu achei fraco! Eu achei ótimo! Eu achei igual o meme do BenTV. Nem, nem... Faz aí então, um som de pássaro! Não, não sou pássaro. E ela é porra! Ai, Bi, eu achei que foi um talento. Olha, é porque você bota ela tão pra baixo... Ai, um grande talento! Não, mas não tá... Ó, talentos estranhos escondidos. Não é um grande talento escondido, não. É talentos estranhos. Olha, eu acho que a culpa é sua. Porque, tipo assim, você bota ela tão pra baixo... Fala que ela é tão sensal. Ela já tá lá, eu só aponto o dedo. Então, você fala tanto ela sensal que eu não esperava nada. Ela entregou alguma coisa, pra mim já tá ótimo. Ela entregou performance, ela entregou ao vivo, entendeu? Não, eu vou voltar aqui. Com esse chapéuzinho feio, essa blusa xexelenta... Parece que vai cantar no falamuça. Ai, se for pro lado do look, também falo. Mas o talento... Ela pensa... Faz então... Não, põe aí de novo, eu achei bom. Não. Do you have a hidden talent? Yeah, I can make a world. Eu achei muito bom, de verdade. Olha aí, gente! Ó, se eu fechar o olho, eu me sinto numa praia tropical. Gente, mas quando a Cris é estressada, eu tenho certeza que a Kendall chega lá e faz esse barulho de passarinho. Faz, né? Pra ela ficar mais, assim... Tranquila, se eu não acho. Vai, Kim, dá a subir, filha. Eu gostei. Ai, falei em nome dela, desculpa, gente. De quem? Não pode? Não posso. De quem? Não, é da minha personalidade. Isso aqui é talento. A Ariana Grande foi numa rádio, né? Nossa, 50 anos atrás. Ela tava na rádio, né? Sem harmonização. Sem ter trocado de raça umas 15 vezes já, entendeu? Vocês estão preparando? Vai, mulher. Não! Gente, mas a Ariana, ela tem inúmeros talentos esquisitos também. Gente, tô passada! Doida! Tô no que passei. E ela continua. Ó, eu já vi aqui que o próximo, exatamente esse verso eu também sei. Sério? Dá o play aí, pra eu cantar com a Adele. Que legal. Eu sei todo, Adele, que legal. Você sabe que eu já gravei um cover de WEP e fiz um clipe no canal, né? Cadê? Tá fechado. Tá fechado, com esse evento. Quando terminar aqui eu te mostro. É, querida! Essa é só prosente. Exclusivo! Eu, debaixo do chuveiro e água caindo. Gente, mas ficou bom, cara. O rap ficou bom mesmo. OnlyFans parodias. OnlyFans parodias. Gente... Esse aqui... Minha cabeça de noite! Hoje eu durmo cedo. Aí a gente vai... Eu sou foda de SJ, tá? Vocês nem viram! Eu sei que ela é maluca, ela não bate bem das ideias. Gente, Bang foi a Ariana, a SJ... E a Nick Minardi. E a Nick Minardi. Três doidas. E o Babu... O Babu tem um pouquinho por ela. E o Babu tem que fingir enquanto ela bota o microfone no pescoço. Eu lembrei só da Cláudia Leite, tentando imitar ela fazer aquele negócio com o microfone. Ai! O que é esse próximo? Esse aqui é do Justin. Isso eu fiquei passado. Baterista. Eu acho que ele é muito talentoso, mas da cabeça... Mas ele é um bom, né? Um note belo. Ele teve uma limpeza, né? De imagem. Ah, foi pra igreja, né? Eu acho! Ou suja de vez, ou dá uma limpa. Eu acho que você tá passando polo. Eu acho que escondeu. Passando polo. Pra macho. Porque... Eu vou passar polo pro Justin? Sim! Não! O musicista tocando um instrumento. Groundbreaking! Mas olha, aqui no canal a gente fala muito de Neppel Babies, que são os filhos de famosos que têm a vida já encaminhada. Sim. Ele é esforçado. Ele é talentoso de berço e não teve ninguém pra abrir caminhos pra ele. Teve sim. Quem? A TV, né? A TV, né? A TV. Mas é porque o Justin postou no YouTube. E aí, ele foi visto. Eu tô! Eu tô! É porque eu mereci! Tá! Aqui, ó. A gente queria analisar a Catwalk. Esse aqui tem. É a Rihanna, hein, gente? Vamos ver. O talento dela é vender mafiagem. Não, não. É a Rihanna. Ela foi a atração desse desfile. Olha! Olha! Enquanto o braço tá aqui, o outro tá ali, ó. E olha, ela faz graça. Olha! Andando em cima do buraco. Olha! Olha o salto! E eu gostei porque, assim, vocês viram um vídeo lá do Catwalk no São Paulo Fashion Week. Sim, vi. E o povo tenta fazer graça sem saber desfilar. Sim. A Rihanna sabe desfilar e por isso ela faz graça. É uma boa dica, inclusive. Se você nunca desfilou, não sabe desfilar, mas surgiu a oportunidade... Fica em casa. Só anda, normal. Igual se estivesse andando no shopping, que tal? Não, não. Não, não. Tem que fazer pelo menos três aulas particulares. Esse povo tem dinheiro. Ai, não! Não! Esse dia apareceu a oportunidade pra gente desfilar em um canto. E eu não fui porque eu não queria aparecer nesse canal aqui sendo debochada. Vocês conseguem andar de salto de boa, assim? Não. Só com salto grosso, igual um tijolo. Rindo, não. Não, nem quero. Rindo é teraposa. Você consegue? Não. Não. Então por que você tá perguntando pra drag? Contando drag na parede. Porque vocês usam mais salto que eu. Você tá invisibilizando, dizendo que a gente não é drag e não anda de salto? Não. Eu sou drag. Foi isso que eu peguei. Eu sou drag de tênis. Eu vou de salto. Ai, quebrou cabelos. Esse aqui eu não sei se eu vou gostar. É da cara de Levy. Por que? Você não gosta dela? Ai, na Apple Baby também. Ai, e Beatbox também já era, né? Sabe quem gosta muito dela? A Megan Thee Stallion. A Megan Thee Stallion adora ela, gente. Um beijo, cara de Levy. Olha, o talento. É tão cafona, Beatbox. É muito cafona. E outro... Olha, e o Fuselho quebrado. Ele quebrou um dedo pra tentar se fugir da entrevista e falou, não, você vai. E sabe o que é o pior? É o povo que vai mostrar, tipo, ai, eu sei fazer isso. E fica aquele silêncio constrangedor. E você fala, tipo... Ninguém é ágil. E não acaba. E ela continua. Acaba, pelo amor de Deus! Acaba, pelo amor de Deus! Acaba! Ó, a gente falou de Justin. Agora a gente vai falar de Selena Gomez. Por que você tá ligando os dois? É passado eles dois. Ah, não. Dez anos depois... Tem que viver de passar na museu. E eu. A Selena, ela vai mostrar o talento oral dela. Vamos ver. Oh! Quê? Ela cospa e volta? Ai, que nojo! Ai, que nojo! Porca, né? Você sabe o tanto de bactéria que esse chiclete passou e voltou? Mas é um talento, realmente. É. Mais um talento pra quem... Dove, né? Talento enorme. Ai, Selena, eu gosto de você, mas aqui... Ah, mas tem gay que faz coisa pior, né? Vamos ser bem sinceros. Inclusive, o Ben falou assim, amanhã eu não posso sair, porque amanhã eu guardei um dia. Vai ir na Chili Peppers aqui em São Paulo. É a sauna. É a sauna que você sabe quantas pessoas tem online, só em ver o site. Ahn? Você entra no site, você sabe quantas pessoas tem lá na sauna pra saber se você quer ir ou não. Ih, dojeira, pode me tirar. Ó, agora é a Taylor Swift. Eu não lembro o que ela faz. Papo de garota agora. Papo de garota. Vocês gostam dela? Eu gosto. Da Taylor? Eu gosto. Eu acho ela muito esforçada. Eu não acho. Ela trabalha só. Você vê, ela peidou, lançou três almas. Eu acho ela muito esforçada. Ela não tem um descanso. Ela podia, tipo assim, descansar. E você pode ver, por exemplo, que ela se esforçou pra entregar performance na era pop dela. Sim. Eu tenho, um, 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 um. Não! Ai, meu Deus! Ai, meu cheiro tudo demais! Eu odeio esse povo que faz esses tos com os outros. Camila Cabelho. Pera, hein. Ah! Isso é muito quinta série. Mas isso aí também, tem gente que não... É genético, você sabe, né? É? É! Você consegue dobrar a língua? Olha, consegue. É. É um negócio do... Se a orelha for esse negócio aqui, aquela que é presa, lobo preso, lobo solto... É. Parece que quem é lobo preso, que a orelha é coisa assim, não consegue dobrar a língua. Gente, a gente tem que fazer mais collab. Porque sempre tem um fato aqui de começar alguém... Mas é verdade. Isso é genético. Tem gente que não consegue dobrar a língua por genética. A pessoa não dobra de jeito nenhum. Por exemplo, você acha que você dobrou a língua, mas você não dobrou. É. Mas é porque minha língua é pequena. Mas não dobrou. Você sentiu que dobrou? Não tá dobrado, tá esticado, normal. Hã? É. Fake. E eu fazendo gaslight aqui assim, ao vivo. Ai, que anjo! Você achou que era mesmo? Mas é que a gente se viu a primeira vez assim, presencial. Nossa, eu levei tanto cois. E aí depois que eu fui ver... Ah, tá. Não, era o vídeo que você ficou assim... Mona, você é maluca? Sim, eu passei o dia falando isso e Brandes foi... E eu tava tão lesado que tipo assim, eu tava... Nossa, cinema, assistindo corrida. E aí depois que eu cheguei em BH, eu ficava assim... Mona, você é maluca? Nossa, que ódio. Ó, isso aí. Pelo Lautner. Esse aqui provou que ele realmente fez o papel do Lobo muito bem. O talento ia ser gostoso. O que que ele fez? Ele pegou o trem que jogou lá da plateia, ó. Ah, eu com a boca? Ai, que delícia. Ai, que tudo. Que cachorrinho. Não, ele é um gostoso sim. Ele é, Vi. Nossa. Eu acho, claro que é. Você não acha? Você preferiu o Edward? Eu acho que o dele... Deixa eu ver. Nenhum. Nenhum, tá certo. Nossa, como a senhora é seletivíssima. Fiel. Esse aqui eu fiquei passado, vamos ver. Ele é um gostoso também, o Edward. Não consigo achar sal nele. Ah, eu acho. Olha. Olha o Miranha! Eu achei que ele mereceu o papel. Gente, mas ele tava em um palco escrito talento secreto mesmo. Existe isso nos Estados Unidos? Ah, deve ser algum programa lá. É. Tem programa de tudo. Aquele quadrinho. Sempre tem uns quadrinhos assim, aí tem um canto. Budget, né? A gente não tem budget pra fazer outras coisas aqui no YouTube. Tem que gravar tudo num canção. Ai, eu tenho tanta ideia boa. Eu amo. E o seu fundo tem um globo, assim, de... Eu acho um luxo. Gostou. Todo mundo acha que é um negócio, assim, muito profundo, etc. Não é profundo, não. Não, é. É metade do globo? É mais fácil disso aqui. Ah, sério? Achei que era mais profundo. Desainer, né? Botei meu diploma pra jogo. Ah, eu achei que era mais profundo, confesso. É um jogo de luz, né? Tá sendo baixa, tá entendendo? Mulher, vamos adiantar que ela tá de bacharia. Acusando da minocência. É, inocentíssima. Gente, agora é sério. Um pau que eu tenho que pagar pro Justin Bieber, ele é muito... Feio. Eu acho que ele tem alguma coisa, assim, de superdotado, etc. Ah, eu já vi as fotos desse superdotado. Ah, é verdade. É, tava meio mixuruco, né? Às vezes é aquele shower, grower, né? Ai, eu fiquei sabendo que tem esses dias. É o shower, que ele já é grande, desde o começo não cresce muito. E o grower, que ele é pequenininho e vira... É? Às vezes nem vira um... Às vezes... Mas aí é o grower que vira, entendeu? Se não vira, é normal daí. É normal. Vem aqui. Vá pra essa aula de anatomia. Ai, cubo mágico. Olha! Tudo truque, gente. Não é. Calma aí. Olha! É que ele tava bonito. Acho que é a época mais bonita. Ele tá parecendo um pedioto de Pokémon. Nossa, mas esse negócio de pulo mágico não entra na minha cabeça. É muito difícil. Porque tem toda uma lógica ali pra fazer. É. Eu acho que é aquela coisa que, tipo assim, depois que você pegar a lógica... Independente de como tiver. É. Porque é o jeito que você manipula e não necessariamente o raciocínio pra encaixar coisa com coisa. É, exato. É tipo assim, ter uma sequência certa, né? Pergunta se eu sei. Você tá dando movimento, eu também não sei. A Ariana de novo. O que ela tá fazendo? O que ela tá fazendo? Que isso? Mona. Mona, você é maluca? Nossa, gente. A Ariana é o cu das ideias. Mas aqui, vocês assistiram o Victorious? Aham. A Xie um pouco. Ela era doida? Ela era essa aqui? Ela era. Ela faz perder, né? Ela é o She's so crazy. I love her. Ela é o Crazy Raiz. Eu acho que a tinta vermelha que pintava o cabelo começou a entrar no cérebro dela assim. Começou a variar ela nas ideias assim. Fica louca. Tem um vídeo que eu queria muito fazer. Lá vai eu prometer outro vídeo. Que é teorias que, tipo assim, diz que ela era careca, sabe? Que elas usavam aplique. Que ela tinha calvície. Só botava só um aplique assim. E o resto era pintado com spray na gameda. Ali a Michelle não sabia ler. Ai, ali a Michelle não sabia ler. A gente vai caindo. Amiga, você já viu que o povo no Tik Tok bota as coisas e traduz emoji, amiga? Que louca. Quem vai sentir cheiro de Kari? Poderia ser dentista. Chegava no console pra fazer assim. É. Não sabe nem olhar. Respira. Aí, nossa, três Kari, duas pontes e cagaram embaixo dessa ponte. Tá perdendo. E falam que ela não tem talento, né? E você quem fala? Não. Você direto critica a Kim Kardashian. Eu não. Ela não. A Kourtney. A Kourtney eu critico. Criticar a irmã Alessa e o que criticar a outra? Você tá criticando uma família toda. Teve um dia que eu falei assim, nossa, a Kim trabalha muito. Menino. Tem uma mulher que me diz que as coisas comentaram. Gente, mas trabalha. Mas trabalha mesmo. É, vocês acham que só porque ela é tribilionária ela não faz nada? Você acha que o dinheiro vem assim? Que ela não vem de pai rico? Ela explorou muita gente, né? Gente, ela explorou. Esse vídeo vem aí. Ela explorou, foi a saúde mental dela. Porque ela foi esperta de botar uma câmera dentro de casa. E fazer as palhaçadas com a família rica. E triplicou a fortuna, gente. Foi isso. Foi a sex tape. Então. É verdade. É. Ah, eu achei que você tava falando sex tape. Não tinha reparado. Não. Mas aí, depois ela fez um reality e foi esperta. Esperta. Conseguiu se manter na... Conseguiu manter a onda. É. A Kylie é cantora. Ó. Amor, meu Deus. Meu Deus. Não sabe se ela cantava. Ela canta direto. Mas acho que assim, né? Falta treino. Ela canta e encanta. Canta e encanta. Ah, mas é porque também ela não precisa disso, né? Horizon Shine. Você não canta, no caso. Não. Não sei, por isso que sou eu também. É o que ela faz. Só encanta, amiga. Você encanta, pelo menos. A cor do A Storne é sempre. Chique. Olha o nome da menina. Storne. Tempestade. Aí depois a menina é variada das ideias. Por quê? Porque o meu nome é Tempestade. Mas aí o nome da menina é Tempestade, a outra é Noturno. Lice Negra. X-Men Evolution. É, gente. Poderia fazer, né? A próxima temporada eu digo, Keeping Up with the X-Men. X-Men Evolution. O professor caviar o Kanye West. O da minha cabeça de todo mundo. Deixando todo mundo fraco das ideias. O Daniel Radcliffe também sabe fazer o da língua. Muitos talentos é ele, né? Ah, mas esse aí não é um talento. Mas calma. Um. Dois. Três. Você sabe fazer o tombe pop? Que isso? Daquelas drags. Já tirou o Paul? Não. E ele acha bonito. Eu achei bonito também. Thank you very much indeed. Que isso? A dança do ventre e da língua. Olha ele tem isso na língua. Gente, isso aí é bem... É, eu fiquei pensando. Que bacharia. Isso é conservador. Isso aqui pra mim... E ela é orgulhosa disso porque... Ela vai fazer isso mundial. Pra quê? Doida. Gente, hein. Calma. Tô acreditando. No show, no palco agora. Eu achei que ele ia me enganar. A pessoa paga 500 reais no ingresso. A minha outra imitando o bode. Achando que vai assistir um show, né? Do Little Me. Podia botar ela com a Taylor Swift naquela versão de I knew you were trouble. Estou aqui e botaram o bode? AAAAAAAH! 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 Eu já tô rindo só de ler aquilo ali, gente. Ah, Liana. E é Katy Perry. E é Perry. O zoológico. Eu amo essa era. Acordem, ready? Acordem, ready? Esse som é dela! Não! Como que ela enche isso aqui desse jeito? Não sei. Não, não dá. Fiquei muito chocado. Parece a Cleópatra ir dando um sapo! Esse eu fiquei chocado. Porque ele sabe cantar no óleo. Olha, ele faz essa linguagem. Quando é dublador, eles têm que cantar a música, né? É, eu acho que nos Estados Unidos, tipo assim, o povo tem muita cultura de ser muito, tipo, treinado pra cantar. Isso! Quem é, tipo assim, tem uns artistas que eles são muito multi-artistas. Eles sabem de tudo, gente. Aqui no Brasil tem a Jade Picou. Olha como a Breno é criativa o negócio. Vamos criticar a Jade Picou. Oi! Amiga, vamos fazer um negócio aqui polêmico. Acho que você nunca respondeu aqui no canal. Que precisa de uma pessoa perguntando pra você responder. Se você hoje recebesse o convite de uma coisa pra desfilar, você não ia, bicha? Eu ia fazer um intensivão de Catwalk, chegar lá com o salto 15 agulha. Você ia ou não ia? Claro! Eu acho que eu queria saber, gente. Claro! Eu ia dar o nome! Não ia atuar na novela? Ó, gente! Se chamasse você pra novela! Fazer uma pontinha pra ser o Novo Cro! Novo Cro! Novo Cro! Fala aí com o sotaque do Rio de Janeiro! Manda buscar! Manda buscar! Olha, gente! Pai, você não entende disso! Você entende de cimento, ó! O povo critica na internet, mas tem gente que bota muito peso nas coisas. Porque se fosse você no lugar, você ia também. Independente do seu dinheiro. Eu também iria. Esses dias eu tomei um fecho, inclusive. Não lembro do que foi. Mas quando a gente analisa... Quando a gente analisa da internet, a gente tá com a cabeça fria. Não tá lá no momento, etc. Sim. Um momento de consciência aqui. Manda buscar o vídeo! Manda buscar! Manda buscar! Esse aqui eu fiquei passado. Quem é essa? A Electra! Ela é a inventora do... Garnier. Só que ela não é muito talentosa. A minha amiga sessão passada, gente! Que pegou uma flauta doce e tocou! Isso aí não é talento! Me sinto muito! Mas é que... Isso aí ela aprendeu na primeira aula! Pegou a flauta doce e tocou a música do Titanic! O saxofone tem que ter muito fôlego! Bi, mas ela não teve! E muita força! Amiga! Ela tomou todas as separadas! Bicha! Bi, é a primeira música que ensinam na aula! Ela só foi em uma! Ela é um cristal! Um assopro! Um assopro contínuo! É! Ela foi fufufufu! Não aceito críticas! Não aceito críticas! Ai gente! Passando porno! Até a Kendall foi mais talentosa que ela! Pablo mesmo! Você acha melhor um assopro do que imitar um passarinho? Um assopro falhado! Que ela nem deu conta de terminar não! Gente! Tem que ter muito fôlego! E ela não teve! Já pegou um saxofone? Amigo! É o ponto! Ela não teve o fôlego! Ela é igual a gente! Não tem um fôlego pra fazer! Eu tento ser imparcial, não consigo! Ela também vai imitar o bebê chorando! Eu achei! Por isso que ninguém gostava dela! Ela falou assim... Ai, o povo, ninguém gostava de mim! Olha aí por quê! Por que será? Que choro ruim! Que criança é essa? Esse aqui é mentira, tá? Tá falando que o Zequiel faz polidense! Ele já fez isso! Mas é difícil! Não, é difícil! Mas isso é calistenia! Não é polidense! Ah, venga! Você que é da celebridade! O que aconteceu com este homem? Ai, ele ficou bem feio mesmo! Ai, gente! Ai, gente! Me desculpa! E aqui ele tava assim... No limiar da feiura! É! Não, eu acho ele bonito aí! Mas aqui já começou a desandar! Foi daqui pra frente! Mas aí não é ele polidense! É ele sabendo, tipo assim... Equilibrar! É! O que é difícil! Ele vai fazer isso na academia! Demais! Mas eu acho que... Essa aqui... Não sei quem é a Kinga! Mas vamos ver! Mas vamos ver! É um bonzo, né? É um corpo! É um corpo! Eu quero saber qual você mais gostou! Pode comentar aqui embaixo, por favor! O meu preferido foi o da Ariana, gente! O meu foi o da Kendall! Só pra te comprar... O meu foi o da Kim Kardashian! De sentir o cheiro da Karen! De sentir o cheiro da Karen! Achei útil! Achei útil! O único útil! Pra ser recepcionista de um corpo de dentista! Mas ela não tem muita cara, assim, que se ela não fosse famosa ela ia ser atendente! É porque ela tem a vibe de início da carreira, que era o tupete mais alto, toda bonitinha maquiada! Um blazerzinho! Aham! Eu acho que ela super passa essa vibe! A Sean Kinga! E adorou! Advogada! E adora a Kendall também, gente! Um beijo, Mariela! Beijo, Kendall! A Kendall de esquilão! Pra brigar no Wolf agora, gente! E a gente tem uns produtos da carne aí, aqui em casa! A gente tem aí também! Tem uns batons da carne aí dentro! Ah, então vamos lá ver, gente! Muito obrigado! Vamos lá ver! E te espero no próximo vídeo! Um beijo! Tchau! Tchau!